11 horas, 25 minutos, o ouvinte já sabe que aqui toda sexta-feira no Manhã Bandeirantes tem esse quadro Estrelas da Band, que a gente recebe os nossos convidados do Grupo Bandeirantes de Comunicação, do Rádio, da TV, do Digital, para entender um pouco mais e saber as curiosidades, o início de carreira, como tudo começou, porque às vezes a gente vê ali na telinha, a gente vê aqui, ou vê não, vê também, no rádio também, hoje é possível acompanhar aqui pelo YouTube, mas ouve aquela voz, a gente não sabe as histórias, como tudo começou, e hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, ela, Paula Valdez, tudo bem Paula, bom dia, hein? Bom dia, tudo bem, nesse feriado prolongado aqui de plantão, estamos juntos. Nesse friozinho gostoso, né? Você que está acostumada com frio, você é gaúcha. Sou gaúcha, gaúcha de Porto Alegre mesmo. De Porto Alegre, de Porto Alegre. Você fez faculdade de jornalismo lá, ficou lá trabalhando lá? Fiquei, eu comecei lá, bom, nasci lá. É muito engraçado, porque a minha família, a nova geração que começa comigo é que começa no Rio Grande do Sul. Meu vô era gaúcho, depois a minha avó paulista, se conheceram no Rio, todos os filhos cariocas, criados em São Paulo, e aí voltaram para o Sul, aí onde o meu pai me teve, eu costumo dizer. E aí lá eu fiz a faculdade da Ubra, que agora está servindo de abrigo aí para milhares de desabrigados lá em Canoas. Fiquei um tempinho na PUC, mas aí depois voltei para a Ubra, aí me formei em quatro anos e meio, acabei me atrasando meio ano. Quando eu comecei, acho que no segundo semestre da Ubra, eu tinha um professor, primeiro semestre, de introdução ao jornalismo. Não sei agora se são as mesmas aulas que dão, mas na época era introdução ao jornalismo. E eu conversava com esse professor Tony e dizia para ele, meu, para mim jornalismo é prática, não é teoria, é prática, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. E aí o Tony me indicou, olha, pediu para eu escrever, era ano de eleição, um texto para o jornal da própria Ubra, que eu escrevi, ele gostou do texto, e aí ele me indicou trabalhar num jornal de bairro. Eu falei, ah, de repente, um jornal de bairro, consegue já no início. E aí eu comecei a trabalhar no Oi Menino Deus, que era o bairro que eu morava na época, um dos mais atingidos pelas enchentes agora também. E tinha esse jornal de bairro que era o Oi Menino Deus, trabalhei lá acho que uns dois anos. O meu chefe lá é o Gama Neto e Cristina Rosa, Ana Cristina Rosa. E eles trabalharam anos aqui em São Paulo, no Estadão, juntos. Ela estava na L e eu falava para eles, ah, meu sonho é São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. E aí eles foram lá e falaram, olha, um amigo meu me ligou, Rui Xavier, e eles estão fazendo uma assessoria de imprensa RLC. Era o Rui, a Leila, que é minha amiga até hoje, e o Chico. Tem alguém para me indicar de estágio? Tenho, a Paula. E aí eu vim, bancada pelo pai, trouxinho, passar dois meses em São Paulo. Fiquei na casa, no apartamento aqui no Morumbi, que o Neto e a Ana moravam, onde se se mudar, eles me emprestaram o apartamento deles. E fiquei aqui na RLC, eu acho que uns dois meses, licença não remunerada deles, mas era a época de férias na faculdade, janeiro e fevereiro. Aí me apaixonei por São Paulo. Lá o meu chefe é o meu melhor amigo até hoje, que é o Júlio Fucuta. E me apaixonei, não queria mais ir embora de jeito nenhum. Aí para ir embora, meu pai trabalhava na Band de lá. Ele era diretor da Band do Rio Grande do Sul. O meu pai, para me convencer, embora, ele falou, não, olha, em julho eu te consigo um estágio não remunerado aí na Band, tá? Vem, mas volta, mas volta. Voltei, foi isso. Chegou o Júlio, eu falei, tá, e aí? Falei essa faculdade, quero. Vim aqui para a Band. Era outra Band. Fiquei um mês, o mês inteiro de julho, aqui fazendo também um estágio não remunerado. Conhecendo uma semana na pauta, uma na produção. E aí teve um dia que eu saí com a Sônia Blota. Maravilhosa. E foi um link, tudo mudou no meio do caminho, que é a vida de jornalista, né? Saiu para uma pauta no aeroporto, daí ela grava um off dentro de um texto, dentro do banheiro. Sai correndo para não sei aonde para fazer um link. E eu falei, é isso que eu quero. É isso mesmo, estou no caminho certo. E aí deu muito certo, porque daí eu voltei. Aquele meu professor lá do primeiro semestre me mandou uma mensagem, porque até então eu gostava de jornal impresso, eu queria impresso. E ele me mandou uma mensagem dizendo que o jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, que é do Grupo RBS, estava abrindo vaga para estágio. E aí lá fui eu. Eu estava no Oi ainda, que eu só saía de férias, venha para cá e voltava para o Oi. E aí, acho que eu fiquei dois anos no Oi. E aí na RBS me perguntaram, onde você se vê daqui a dez anos? E aí tinha batido aqui a formiguinha da TV. Mas então no Zero Hora você não fez? Não, trabalhei. E aí nesse dia eu falei para ele, eu acho que eu me vejo daqui a dez anos num super jornal de São Paulo, Estadão e Folha, e também em televisão, porque eu tinha gostado da loucura de acompanhar a vida da Sonia Blota. E falei, vamos fazer o seguinte, tem uma vaga de estágio na RBS. E aí eu fui para a RBS, aí o mundo é muito louco, porque na RBS quem estava lá nesse momento era a Lúcia Santana. Lúcia Santana, cara, ela foi uma super jornalista, ela morreu há alguns anos infelizmente, e ela foi namorada do meu pai. E ela era a única namorada do meu pai que eu gostava. E eu adorava, gente, tinha uma brincadeira que era assim, beijo com sabor de chocolate, beijo com sabor de brigadeiro. E aí, eu cheguei e falei, Lúcia Santana, só que isso, a gente, ela namorou o meu pai quando eu tinha quatro, cinco anos. E aí, eu já tinha vinte, a gente nunca mais tinha se visto. E eu fui fazer a entrevista com ela. E ela estava indo da Globo para a RBS, para melhorar a relação Globo, RBS e tal, e a começar um núcleo Globo, ou seja, aquele núcleo ali dentro da RBS a produzir, reportar, editar matérias para a Globo. Aí, quando eu saí, eu falei, tu lembra quem eu sou? Ela falou, eu achei que tu ia estar um pouquinho mais alta, mas eu lembro. E aí, assim, começou a minha vida. Aí, eu comecei a fazer estágio na RBS TV como produtora do núcleo Globo. Então, eu produzia as reportagens que iam para a Globo. Comecei ali com o Fantástico, o Ana Maria, que era legal, que eu ia para a rua e aí fazia toda a produção pro repórter, produção de reportagem mesmo, que fazia, Jornal Nacional. E aí, comecei, acho que uns dois anos depois, foi um cara do Faustão. O Faustão foi fazer um programa lá e queria que eu entrasse. Eu falei, não, mas eu sou produtora, não sou. E aí, sei lá, se ele bateu no ouvido de alguém, aí comecei a fazer teste e aí fui garota do tempo por oito anos na RBS. A RBS é afiliada da Globo. É. Lá no Rio Grande do Sul. E aí, você ficou, então, entrou como estágio, né? E aí, então, a previsão do tempo e depois reportagem, né? E a reportagem também, não só local, mas entrando em diversos produtos ali, Jornal da Globo, enfim, outras praças, outros jornais nacionais ali, não, Paula? É, foi isso. Eu comecei, fiquei ali dois anos como produtora, comecei o tempo. E o tempo, hoje, volta e meia, ele cai no meu colo aqui na Band também, né? E o tempo, acho que foi uma porta muito importante, porque quando eu comecei a fazer aquilo, eu não sabia o que aquilo era. Então, eu pedi para os meteorologistas, me ensina, desenha para mim do que eu estou falando. E eu acho que isso me abriu muitas portas, porque eu mudei muito o que era a previsão do tempo naquele momento do jornal que eu fazia, que era o RBS Notícias, que é o jornal mais importante, das sete horas à noite. Então, tinha dez segundos, foi virando vinte, trinta, quarenta, um minuto e meio, consegui fazer reportagens especiais sobre isso. E aí, ele foi me abrindo muitas portas, para a Globo também, porque aí, a enchente eu ia cobrir. E aí, eu começava a entrar para a Globo. A neve, eu ia cobrir. E aí, eu entrava para a Globo. E aí, assim, a gente ia viajar, ficava um mês na praia, entrava para a Globo. Teve uma... Um dos maiores marcos, eu acho que foi, quando começou a dar um boom na minha carreira, eu fiquei, acho que um mês, em Gramado, que a gente se locomovia, assim, equipe de reportagem para ficarem na serra e tal. e nesse um mês em Gramado, eu entrei trinta vezes, uma vez por dia, pelo menos, tinha, né, no total, para a Globo. Então, era a Globo News, era a Jornal da Globo, era a Jornal Hoje, era Bom Dia Brasil, mais os jornais locais. E aí, isso fez... E aí, teve um tornado no meio do caminho, teve neve no meio do caminho. E aí, eu acho que isso fez a grande diferença de valorização dentro e fora da empresa também. E aí, você foi se descobrindo também no vídeo, né? Porque, num primeiro momento, era o impresso. E aí, você viu que você tinha uma paixão, um jeito pelo vídeo também, Paula. Ah, eu vou te dizer que hoje, eu estou com 45, então, 24 anos depois de televisão, eu me sinto, no estúdio hoje, muitas vezes mais à vontade do que na minha casa. Mas demorou para chegar até aqui. Eu hoje me sinto muito à vontade quando eu entro no estúdio de televisão. Com muita tranquilidade, eu faço isso. Mas, no início, demorou. No início, era... É estranho a gente se ver na televisão, né? E aí, a previsão do tempo era gravada, então, eu fui demorando. Eu me lembro que teve o primeiro dia que eu fiz ao vivo, porque eu não era formada ainda, mas eu era radialista, já tinha feito o curso, então, eu podia ir em estúdio. Naquela época, tinha que ter o diploma. E aí, quando eu me formei jornalista, eu podia ir para a rua. E lá, a gente tinha dois jornais que tinham a previsão do tempo na rua, que era ao vivo. E aí, a primeira vez, eu acho que eu fiquei uma hora parada na frente da câmera tremendo. Tremendo, tremendo. Aí, a editora daquele dia, a Vânia, me falou o seguinte. Uma repórter, que era a Paula Verané, que me falou o seguinte. Abre a perna. Fica com a perna aberta. Vai te dar mais tranquilidade. E eu olhei. E aí, a Vânia me disse assim. Paula, olha para a câmera. É tu e a câmera. Esquece o resto. Quando tu gostar de fazer ao vivo, vai ser um dos maiores prazeres da tua vida. Eu não vou te dizer com o que ela me comparou aqui. E é a verdade. E é o vivo. É o que eu mais amo. E é o que eu mais sei fazer. Eu não sou uma boa repórter de reportagem. Tem outros muito melhores do que eu. Agora, o link, como eu fiz aqui há anos, sei lá, no Café com Jornal, aí eu sei fazer. Que é o vivo também no estúdio. Mas como que eu fui descobrindo? Quando eu fui ver, eu estava me sentindo tão à vontade sabendo tanto fazer aquilo que eu parei de usar o papel. Que eu parei de decorar. E aí, eu confiar, né? Eu confiar no que a gente está fazendo. Eu confiar... Aí, eu fui aprendendo que é que nem escola. Se decorar, ferrou. Se esquecer. Mas se entender o que está fazendo, se entender sobre o que a gente está falando, aí é uma tranquilidade. é uma... Porque a gente confia na gente, né? Ô, Paula, e depois? A gente está falando desse momento que você ainda continua lá no Rio Grande do Sul, na RBS, na filiada da Globo. A volta a São Paulo, quando? Foi... Para vir, para ficar? É. Foi em 2022. Eu vou fazer... Eu fiz 12 anos de RBS TV, vou fazer 12 anos de Band agora em novembro. 2022? Não, 2022 não. Desculpa, 2002. É. É? Não, não. É o 2012. 2012. Eu sei que tem um 2 no Rio. Não, eu estranhei o 22. Porque a gente está em 24. Não, mas eu estranhei pelo seguinte, a minha primeira entrada ao vivo na televisão foi com você. Sério? No Band News TV, numa época e num momento, num ano, que não existia a integração como que é hoje. Eu estava na sede da Polícia Federal, aqui em São Paulo, acompanhando a saída do Paulo Maluf. e estava pela rádio. Mas naquele dia, não sei se era um sábado, eu não me lembro, não tinha uma equipe de televisão ali. E aí o Band News TV me ligou, eu também não tinha Skype, não tinha nenhuma outra ferramenta ali, um aplicativo. Hoje tem vários recursos para o repórter entrar por vídeo, ainda mais para uma reportagem, para uma entrada, para um link de televisão. E eu entrei pelo celular mesmo. E aí fui narrando com você toda a saída do Paulo Maluf, da sede da PF aqui em São Paulo, até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro em Brasília. E isso foi em 2017. Por isso que eu estranhei. Eu acho que foi em 2012. 2012. É. Mas daí é direto, RBS e Band? Isso, na verdade assim, eu fiquei, é 2012. Eu fiquei de 2000 a 2012 na RBS. Aí eu passei por tudo lá, estava apresentando e tal. Mas chegou num momento que eu não via mais para onde eu podia ir. Eu falei agora, vou para onde, gente? Estou com, eu acho que na época eu tinha 32. Eu falei, vou para onde agora? E aí eu tive algumas decepções e resolvi assim, agora eu cheguei em casa, faço o quê, faço o quê, faço o quê? E aí eu pensei muito no meu pai. Meu pai faleceu em 2005. E aí ele sempre me falava, minha filha, vai viajar aqui? Que isso dá? Vai viajar? Eu falei, agora eu vou viajar então. Ele não estava mais aqui, mas eu vou viajar. Não tenho, ele, né? Eu pensei, uma época ele largou tudo, ele tinha eu, filha, e não tinha nada. Eu não tenho filho e tenho que ele me deixou. Eu vou viajar. Aí eu pedi uma licença não remunerada da RBS e fui passar três meses em Barcelona. E aí, para fazer, para viver. Mas é claro que para a RBS, eu falei, estou indo estudar espanhol. As pessoas riam de mim, em Barcelona. E aí eu fiquei em Barcelona, viajei mais um pouco para alguns lugares que eu não conhecia, voltei mais um pouco para Barcelona. E aí eu vim aqui para a Band. na época tinha uma vaga de esporte e aí eu não não era muito a minha cara. E depois, depois de anos eu fiquei super amiga do Neto, né? Mas enfim, coisas da vida. Aí eu voltei para a RBS. E aí na RBS tinha um projeto para mim de Copa do Mundo e tal, mas eu não, eu voltei não sei por quê. Voltei acho que para ter a certeza de que esse ciclo acabou. E aí o ciclo terminou, realmente eu pedi demissão. e já estava fechado aqui com a Band para ser repórter do Jornal da Band e Jornal da Noite. Aí eu entro aqui na Band em novembro, peço demissão lá em setembro, quando eu completei 12 anos. E aí entro aqui na Band em novembro de 2012. E aí você começou na reportagem. É. Começou na reportagem e depois também outros projetos, né? Café com Jornal, apresentação, Band News, muita coisa, né, Paula? Muito. Eu comecei aqui na reportagem do Jornal da Band, do Jornal da Noite. Aí a primeira oportunidade que tiveram ali da previsão do tempo que tinha no Jornal da Noite com o Boris, me chamaram para fazer. Aí depois eu fiz umas férias com Fatioli, no primeiro jornal, apresentando com ele. Aí logo depois desse período no Fatioli, pedindo para fazer um teste para o Jornal da Band, comecei a fazer Jornal da Band, escala de fim de semana, feriado. Eu tive muita sorte, né? Apresentei o Jornal da Band com o Echá e com o Boris. Já dá pra zerar a minha carreira. Aí comecei a fazer todos, na verdade, apresentei todos os programas da Band, aí comecei nos links do Café com Jornal e também apresentava o Café várias vezes com a Aninha que estava por aqui, Megali, Laura, fiquei ali do time Café com Jornal. Na época era o André Luiz Costa e ele tinha assumido também a Band News TV e fez um monte de reformulação. E aí voltando lá pro início que eu te falei da minha carreira, olha, eu não sou uma boa repórter, mas eu sou boa de link, eu queria isso, eu queria estar onde eu sei que eu sou melhor, eu queria aparecer, né? As pessoas saberem do que eu sou capaz. E aí eu fiquei ali enchendo o saco do André pra ele me levar pra Band News TV que eu sabia que ali ia ser a grande virada de chave. E aí o André me levou pra Band News TV, já num novo formato, era o Henry na Band News TV naquela época e desde então estou por lá. Circulo por todos os lados, né? Aqui. Mas... E foi a grande virada de chave da minha carreira, foi como eu imaginava, que era o lugar que eu mais poderia me dar, ser eu e ser a mais competente que é na Band News TV e foi, tá dando certo. É, porque um canal de notícias 24 horas e os apresentadores que estão ali, como a gente aqui, a gente tá exposto no ao vivo, tudo pode acontecer. Além do ao vivo, tem também o que a gente chama de hard news do factual, né? Então você lidar com as notícias que vão chegando em tempo real, você precisa ir apurando, checando, informando e muitas vezes acompanhando junto do público, do telespectador e do ouvinte o que tá acontecendo. A gente vai descobrindo junto, todo mundo junto, né? o desenrolado dessa história, não é? Você, da época da RBS, você falou de algumas matérias marcantes, de algumas reportagens marcantes. Aqui na Band, não é? Seja do Café com o Jornal, do Jornal da Band, do Band News TV, algo que foi muito marcante pra você, Paula? Agora, as enchentes do Rio Grande do Sul. Acho que não, tem várias, eu costumo dizer que o factual me segue. Então, prisões de políticos importantes, né? Foram comigo, o ônibus, o sequestro do ônibus Rio Niterói, não esse último, de novo foi comigo, mas o outro que eu fiquei cinco horas no ar também, mas não tem como comparar, assim, porque foi a primeira vez que eu chorei no ar e eu tava vendo a cidade onde eu vivi 33 anos sendo devastada pela água. E eu fiquei ali duas horas e que louco, né? Todas essas outras coberturas que eu te falei, eu fiquei cinco, seis, sete horas horas no ar. Agora essa, eu fiquei as duas horas no ar, que são normais que a gente faz. E eu acho que eu fui indo no piloto automático. Quando acabou, eu desabei, eu desabei, eu desabei. E aí eu vi o quanto eu tava impactada com aquilo tudo, sabe? Então, por mais que, não tem como, acho que, ser gaúcha nesse momento. A gente se sente longe, a gente se sente impotente, o que eu posso estar fazendo. Será que eu devia estar lá? Será que eu devia ter pedido pra ir lá? Sabe? Será que eu devia estar com lá, a pé, lá na lama, fazendo tudo? E aí alguém me falou, Paulinha, aqui você tá fazendo mais, porque aqui você tá conseguindo fazer um giro, lá você já tá num lugar. E aqui você consegue contribuir. Até a Lana, acho que me falou isso, Cânia, ela falou, o que você consegue contribuir com as informações, estando aqui no estúdio, conhecendo como é que é lá, o que é lá. Enchentes que eu já cobri lá. Então, assim, que não é de hoje, que já tava acontecendo, cartas marcadas. Só não se imaginava que atingia o estado do Rio Grande do Sul inteiro. Então, eu acho que eu tinha outras, mas diante dessa situação aí do último mês, não tem como não dizer que é a enchente do Rio Grande do Sul. Tem família lá ainda, Paula? Você falou que uma parte era do Rio de Janeiro, você tem ainda? Minha irmã. Sua irmã mora lá. Minha irmã mora lá. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. A mãe dela mora no bairro Menino Deus. Que foi atingido. Que foi atingido. Meu último endereço dos meus últimos três anos foi no Menino Deus. Foi uma rua completamente atingida. Minhas amigas me falaram. E eu morava no primeiro andar. Então, foi tudo... Elas falaram, Paula, tá debaixo d'água. E a minha irmã, não, ela mora distante, graças a Deus. Ela mora numa região onde não chega água. Então, a mãe dela foi com ela. Minha antiga babá, que eu chamo, que trabalhou comigo anos, a Zé Zeni Liguei, ela tava segura também. Meus primos que moram lá não estavam lá. Eles ficam migrando entre Santa Catarina e Porto Alegre. Mas é só isso. A família... Mas eu acho que ninguém. Fora minha irmã, não tá mais ninguém em Porto Alegre. Ela segue cigana, essa família. Ô, Paula, essa história aqui, a gente tá falando, né, da sua passagem, da sua história mesmo, da sua trajetória no jornalismo. Primeiro impresso, depois na RBS, na Globo, agora na Band, já há muitos anos, desde 2012. Aqui na Band de 2012. Desde 2012, aqui na Band, não é? Mas a gente não pode, eu não posso deixar de fora aqui, o seu pai, né, uma referência no jornalismo, trabalhou com o Milton Neves, trabalhou com o Faustão, fez rádio, fez televisão, fez canal livre, fez jornal da Band, fez muita coisa, não é? Esse seu desejo, ou interesse, pelo jornalismo, muito por influência do seu pai, ou seu pai era aquele que falava, não, minha filha, foge do jornalismo enquanto é tempo? Meu pai me falava, foge do jornalismo e não casa. Eu não segui nenhum dos conselhos dele, não. Mas o meu pai, ele, eu não sei, eu costumo dizer que indiretamente, ele deve ter me influenciado pela falta de rotina, né, a gente não tem horário, a gente não tem fim de semana, a gente não tem nada, e isso não teve nunca em casa. Mas o impresso, que foi por onde eu me apaixonei, ele nunca foi. Ele começou pela rádio, e da rádio foi parar na TV. Mas quando eu disse que eu queria fazer jornalismo, meu pai me deu um livro, chama Manual da Sobrevivência na Selva do Jornalismo. E eu li, é isso que eu quero, louca, né, porque quando a gente lê aquele livro, é pra desistir. É um jornalista que vai, eu não lembro o nome do autor, mas assim, você vai cobrir, você quer cobrir o grande tema do dia, o grande assunto do dia, mas não, você vai cobrir a briga de vizinho, sei lá, sabe, assim, você fica assim, ai, não acredito, e mostra todos os caminhos. Gostando do livro, eu falei, não, pai, é isso mesmo. E ele ainda me perguntou, você tem certeza? Por que que você está fazendo? Não é por minha causa? E eu disse, não. E fui. Mas assim, a partir do momento que eu parei, é muito louco, porque quando eu parei em televisão, eu nem contei pro meu pai, da estreia do tempo, e contaram pra ele, umas amigas minhas, que eu estava fazendo testes e pilotos pra previsão do tempo, e ele não me falou, no dia da estreia, era gravado, eu gravei e saí correndo, da RBS pra Band, pra assistir com ele na sala dele, tremendo, tremendo, e eu via que ele estava emocionado, meu pai se emocionava muito, ele era muito de chorar, e aí ele, eu vi nele um orgulho de que, ele se sentia assim, agora a gente conversa de jornalista pra jornalista, sabe, mas desde o início, mesmo quando eu já era impressa, ou quando eu saía as primeiras vezes pra trabalhar num plantão no sábado, ele sentia esse orgulho, mas eu quis, e aí vem muito o bullying, né, na faculdade, na faculdade, às vezes acharem que eu só estava lá, porque era filha do Bira, meu pai era muito conhecido no Rio Grande do Sul, ou por, é sempre a filha do Bira, a protegida, a isso, então, e da própria RBS, né, o que eu mais queria, era provar que eu era capaz, distante dele, sem ninguém ligar o meu nome a ele, eu nunca trabalhei com ele, nunca, é, pedi conselhos que eu deveria ter pedido, se eu não tivesse escutado essa gente, porque essa gente, com certeza, se tivesse o Bira como um pai, ia estar pedindo, querendo me provar, não sou eu, sou eu, sou eu, e foi muito louco, porque quando ele morreu, eu falei assim, caraca, por que que eu não conversei tudo isso com ele, por que que eu quis ser tão, eu ia ser independente, sou eu de qualquer forma, o meu caminho sendo trilhado, não ia ser o dele, mas, eu tinha aqui um mestre do meu lado, qualquer pessoa que poderia, perguntaria, ô Paulo, mas quando você via o seu pai trabalhando, apresentando, enfim, via ali na televisão, na RBS, na Band, existia esse desejo, ou era um distanciamento, porque às vezes, quando você entende, a profissão dos pais, você fala, ô realmente, eu não quero, ou quero muito, desejo muito, e às vezes, até pelas conversas de vocês em casa, olha filha, não é bem assim, não é televisão, é esse universo, é esse meio, rádio, enfim, como qualquer outra profissão, tem os prós e tem os contras, tem minha mãe que é médica, tem o lado ótimo, maravilhoso, da medicina, de salvar a vida, de ajudar outras pessoas, e tem o lado muito difícil, assim como o nosso, de dar plantão, de trabalhar em um hospital, é uma correria muito grande, como que você via o seu pai em ação, trabalhando? Pior é que eu, assim, eu até contei esses dias no ar, a história, o meu pai, ele me levava para o jornal, enquanto ele apresentava, eu ficava sentada debaixo da bancada, bem quietinha, porque era uma criança quieta, porque, e não, às vezes não tinha onde me deixar, ele me deixava muito com meus avós paternos, mas assim, leva, cedo aí, Paulo, mas é muito louco, porque eu não tenho, é, memória de criança, de assistir, porque eu acho que jornal, criança, eu acho que não assiste muito, o máximo que me conta, é que eu dava boa noite, quando ele dava boa noite na televisão, mas o que eu me lembro, e aí depois, quando ele veio apresentar o jornal da Band, a primeira vez, ele me avisou, e eu, claro que eu assisti, aí eu assisti como jornalista, eu falei, caraca, é bom esse homem, putz, agora, o que eu me lembro, é, do teatro, meu pai também fez teatro, e eu também fiz teatro, aí eu consigo me lembrar, de uma identificação maior, eu queria muito ser atriz de teatro, mas eu sabia, é difícil, a vida de quem faz teatro, nesse país, não que jornalista seja fácil também, mas eu acho que é um pouquinho menos, menos difícil, e aí eu, entre uma faculdade de jornalismo, e de artes cênicas, eu acabei indo para o jornalismo, mas eu me lembro, de mais olhá-lo ali no teatro, e eu querer fazer, e era muito louco mesmo, porque meu pai me ligava, eu estava na praia, minha filha, tem um curso, quer te fazer de teatro? Quero, e eu ia, são muitas coisas parecidas, né, mas, quando ele morreu, aí eu quis ficar muito parecida com ele, e ele quis recuperar, aí que eu fui recuperando o material dele, assistindo o material dele, tentando entender o que eu era parecida ou não, e aí tentando entender tudo que ele me falava, e ele me explicava, porque ele sempre me falou, na verdade, quando a gente apresenta um jornal, a gente está contando uma história, você tem que contar essa história, me conta essa história, eu quero acreditar nela, e isso foi muito louco, porque na RBS eu quis muito fazer história, de apresentar um jornal que meu pai tivesse apresentado um dia, consegui um, o Jornal do Almoço, mas quando eu cheguei aqui, e apresentei a primeira vez o Jornal da Band, pra mim era isso, eu fiquei nervosa o dia inteiro, porque não era o, é o canhão do Jornal da Band, eu tinha, eu recentei entrado, eu não tinha seis meses de Band, o jornal mais importante da casa, vou echar, apresento, mas pra mim o mais era, eu vou sentar na bancada que meu pai sentou, e aí quando acabou aquele jornal, a minha sensação foi que eu estava, até eu, mesmo que eu botei nas minhas costas, nunca ele, que ele sempre me deu liberdade pra tudo, foi, pronto, eu consegui, agora o que você quer, Paula, a Paula, não a filha do Bira, onde você quer chegar, e ali, a partir dali, eu acho que eu comecei a trilhar um caminho mais independente da Paula, de fazer umas entradas no Café com Jornal, que eu fazia voando, de fazer uma interatividade, que eu fazia também de manhã na Band News TV, aí eu acho que eu comecei a encontrar o meu caminho, mas antes eu queria, eu queria isso, fazer a minha história junto com a dele, de alguma forma, assim, o Paulo, esse flerte com o teatro, era um teatro amador, chegou a fazer alguma coisa profissional, o seu pai montou algumas coisas de Nelson Rodrigues, não foi? é proibido para menores, mas eu estava sempre lá, eu estava sempre lá, meu pai fez, não, eu fui mais amador, eu fiz, o teatro mais, assim, profissional que eu fiz, foi com o Zé Adão Barbosa, um super amigo do meu pai, e meu também, diretor de teatro, que foi quando eu já estava na televisão, eu tinha feito vários cursos, aí no final dos cursos, a gente sempre tem uma apresentação, e aí um amigo meu de infância, começou a ser modelo, e aí indicaram para ele fazer curso de teatro, porque te deixa menos tímido, e aí fui fazer com o Zé, acabei fazendo um ano de teatro com o Zé Adão, mas era isso, era de três em três meses, a gente fazia uma apresentação, uma peça de teatro, me apresentei no São Pedro, inclusive, que é o super teatro conhecido lá, mas não chegou a ser profissional, depois eu acho que as pessoas seguiram muitas carreiras profissionais ali com o Zé, eu fiz um, o Zé quando iam para Porto Alegre fazer testes para novela, essas coisas, ele chamava todo mundo para ir, mas eu devo ter sido péssima, eu não acho que era uma boa atriz, eu acho que hoje eu seria melhor, eu acho que hoje é anos e anos de jornalismo, eu sou melhor, na época não era boa não, eu acho que era bem ruim. Eu não sei se todo mundo, mas assim, eu cheguei a fazer teatro no colégio, e agora com essa explosão de casos de dengue, eu me lembro muito, olha eu entregando aqui, eu me lembro muito que eu fui um mosquito da dengue. Adoro. E aí, claro, imagina, eu tenho o riso frouxo mesmo, segurar uma peça de teatro, não teria como, mas eu sigo hoje muito forte como espectador, indo no teatro, sou rato de teatro, vivo no teatro, e aí acho que daí que vem essa minha paixão mesmo. Você segue acompanhando peças, segue de perto ali, Paulo, nesse meio também? Acompanho menos do que eu gostaria, acompanho, confesso que em Porto Alegre acompanhava muito mais, São Paulo te engole, costumo dizer que São Paulo te engole, falou que queria tirar férias, e a minha irmã veio passar aqui comigo uma semana, acho que uns 10 dias, e ela fez tanta coisa que eu não consigo fazer, porque eu estou sempre trabalhando, eu falei, eu preciso tirar férias e ficar em São Paulo para fazer o que eu quero. Eu vou muito menos a teatro do que eu gostaria, muito menos a cinema do que eu gostaria, show ainda vou bastante, mas a última peça que eu vi foi da Suzana Vieira, maravilhosa, fui com a minha mãe de coração, de criação, que está morando aqui, que é uma peça, esqueci o nome, que ela veio, ela até quebrou a perna, saindo de uma padaria, ela falou na calçada e fez a... É a Shirley, não é? É, Shirley Valentine. É, no Teatro Vivo. Que ela chamava de Valentino, é isso aí, maravilhosa, maravilhosa essa peça, ano passado, esse ano eu não fui, eu acho que ainda em teatro, preciso ir. Vou te passar algumas então, vou te passar algumas dicas. Ô Paula, passa aqui, convidar o nosso ouvinte a continuar, aqui é só um trechinho, para a gente conhecer um pouquinho mais das histórias, da trajetória, mas o ouvinte pode acompanhar a Paula no Instagram, é Paula Valdez, é com Z, Paula Valdez com Z, e também no Band News TV, você está à tarde. É, todos os dias, todas as quatro às seis da tarde. Todos os dias, das quatro às seis, das dezesseis às dezoito, no Band News TV. E na Band também, ali a gente também te encontra, Ah, eventualmente vocês me veem no Jornal da Band, vocês me veem em eleições, né? Essas coisas todas que acontecem também. Volta e meia a gente está na Band. Paula, obrigadíssimo, viu, por dividir aqui um pouco mais da sua história, da sua trajetória, a gente te encontra mais tarde então, às quatro horas, na tela do Band News TV. Obrigada, foi um prazer, muito obrigada pelo carinho. Um beijo, viu? Beijo. A gente vai seguir.